Boa tarde a todos vocês que estão conosco aqui na nossa live Conexão ACSO. É um projeto da Associação Comercial de Sorocaba que tem o objetivo de conectar diversos assuntos que envolvam o mundo dos negócios, empreendedorismo e das empresas. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e hoje com muita honra estou fazendo essa live diretamente da nossa sede, aqui na Rua da Penha. Nós voltamos do home office depois de um período que nós ficamos trabalhando em home office, em casa e agora nós estamos aqui, voltamos com o nosso atendimento das nove da manhã até as cinco horas da tarde aqui na Rua da Penha e também na nossa unidade do Shopping Cidade nós estamos do meio dia às oito da noite. Porém, nós ainda estamos vivendo um momento complicado da pandemia, nós estamos com todos os cuidados de saúde, de segurança, com todos os colaboradores, bem como todos aqueles que vêm também tirar alguma dúvida, sejam os empreendedores, a população em geral que vem fazer as consultas de SCPC por meio do CPF. Então nós estamos tomando todos os cuidados de segurança para poder bem receber. Enquanto isso, nosso auditório está sendo reformado, porque a gente quer, depois que tudo isso passar, receber todos vocês com novidades, com ainda muito mais amor, muito mais alegria, trazendo toda essa saudade que nós estamos sentindo nesse período. Enquanto isso, os nossos eventos continuam no formato online, a gente se encontra aqui, mesmo que seja pela tela do computador, a tela do celular, mas dessa forma a gente se sente bem próximo e se sente junto, não é mesmo? Suzy Berbel, Giza, que eu tenho a honra de conduzir com vocês essa live hoje. É com muito prazer que eu conduzo essa parceria com a PRH, como a gente estava comentando antes de começar a essa webinar. Estamos realizando muitos eventos em conjunto e é isso. Nesse momento, como diz o nosso slogan, juntos, nossa força pode mais. E é aí que nós devemos fomentar cada vez mais essa parceria, não é mesmo? Boa tarde, Giza. Boa tarde, Suzy. Boa tarde. Giza, você liga o som, que está sem som. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês. Larissa, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou a Suzy Berbel, sou vice-presidente da PRH, sou consultora organizacional e de desenvolvimento humano. Obrigada. Boa tarde a todos, que nos honram com a presença. Muito obrigada, Larissa, Sirlene, toda a diretoria da associação. Amigos queridos, que a gente tem o prazer e a honra de compartilhar muita parceria. Eu sou Giza Rodrigues, eu sou consultora empresarial, especialista em processos, sou formada em RH, gestão de negócios, compliance e espero bater um papo bem gostoso aqui sobre cultura e processos com a minha amiga Suzy Berbel. Vamos lá, Suzy. Muito obrigada a vocês, bem-vindas, no nosso canal de março. Fiquem à vontade para vocês abordarem o conteúdo que é tão importante para as empresas, que é o processo e a cultura organizacional. Quais são os vínculos e as influências. Está com vocês a minha comanda. Obrigada. Obrigada, Larissa. A gente quer convidar todos vocês para um bate-papo bastante informal, inclusive nós gostaríamos que ao longo dessa nossa conversa, vocês mandassem as perguntas, a gente responde na hora. A gente quer um bate-papo mesmo, né, Giza? Isso. Então, vamos lá, né, vamos falar de cultura organizacional e processos, né, que vínculos são esses, que influências existem entre um e outro. De forma geral, a cultura da organização, do estabelecimento, da loja, da fábrica, da corporação, enfim, a cultura da empresa é o jeito que a empresa é. A cultura é aquilo que nos influencia para termos algumas atitudes, posturas, comportamentos, forma de pensar, o mais distinto. Qual é o vínculo, então, que a gente pode dizer que existe entre cultura e processo? É um vínculo fortíssimo, fortíssimo. O processo faz parte da cultura. Se a gente tentar deslocar um do outro, ele vai inexistir, tanto o processo quanto a cultura. Apenas para dar um exemplo bem prático, para a gente começar a entender que lugar que está o processo, que lugar que está a cultura, eu queria trazer um exemplo aqui da cultura mais ali do oriente, né, onde os homens se casam com várias mulheres. Sem julgamento, dizer que é certo ou que é errado, mas a cultura do país é aquela. E existem processos bem definidos e estabelecidos que fazem isso acontecer. Suponhamos que a gente saia aqui do Brasil e vá morar lá, em qualquer um desses países no oriente, que tem essa cultura e esses processos. Será que a gente vai se adaptar facilmente? Será que a gente vai aceitar a cultura? Será que a gente não vai ter julgamentos com esse traço cultural do país? Agora, trazendo um pouco isso para a nossa realidade, né, para o nosso dia a dia. Eu fico imaginando que todos vocês responderam que sim, né, que a gente ia ter certa dificuldade de enfrentar essa cultura tão diferente. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a cultura do seu estabelecimento, da sua loja, da sua empresa, ela define o seu jeito de ser, ela mostra para a gente como você é. E o processo faz isso acontecer. O que a gente, eu e a Giza, discutimos bastante para trazer para vocês, é qual a interferência que tem entre uma coisa e outra. Será que eu consigo estabelecer novos processos sem mudar a cultura? Ou será que eu consigo consolidar uma cultura sem mexer nos processos? A nossa conclusão foi que não. Não é possível. Para a gente transformar a organização, para mexer nos processos, a gente tem que trabalhar na cultura. Se a gente quiser ser uma empresa, de alguma forma, ou mais inovadora, ou mais tradicional, a gente tem que mexer nos processos para que isso aconteça. Então, a conclusão para a gente, com vocês, é isso. Qual é o vínculo e como que a gente faz para lidar com isso. Certo, Giza? Certíssimo. Vamos lá. Ah, então, Suzy falou que a cultura é o jeito de ser. É como nós somos. Bom, primeiro vamos considerar, obviamente, que a empresa, a organização, é um organismo vivo, porque ele é feito de pessoas, né? São as pessoas que operacionalizam o processo e entregam resultado. Bom, se a cultura é o jeito de ser, o processo é o jeito de fazer. Então, assim, quantas vezes a gente recebe algo de alguém e a gente percebe um capricho, um empenho adicional, uma atenção, algo que você não esperava em algo que foi o que você pediu. Então, junto com aquilo que a gente entrega, junto com aquilo do meu jeito, também vem o que eu sou, né? Então, por isso, é uma relação intrínseca e um impacto real no resultado. Porque, assim, a cultura, ela incentiva o processo, ela impulsiona o processo, ela facilita, ela dá segurança, dá respaldo. Em contrapartida, se ela estiver desalinhada com o processo, ela inibe, ela prejudica, ou até mesmo inviabiliza. Por isso, o processo e cultura tem que estar muito alinhado, tem que estar sempre correspondendo um ao outro nos propósitos, para que o resultado seja coerente com o objetivo estabelecido. Então, muitas vezes eu chego nas empresas e as empresas, os empresários, enfim, me contratam para determinado processo, para que eu possa avaliar e trazer uma melhoria naquele processo. Só que eu trabalho com uma visão ampliada do negócio. Então, eu vou enxergar também a questão, os aspectos culturais que estão influenciando naqueles processos. A visão de negócio, qual é a missão, qual é a visão, qual é o tipo de produto, qual é o mercado, qual é o perfil do cliente, quais são os recursos que influenciam nesse processo, recursos tecnológicos, de pessoas, recursos de estrutura, enfim. E tudo isso está dentro de uma cultura, né? Quero trazer aqui o exemplo de uma indústria química, que ao longo de seus 40 anos, sofreu três incêndios. Então, a história que essa empresa carrega, o diretor dessa empresa, o dono, o fundador, ele traz uma história de luta, de garra, de proatividade, porque por três vezes ele renasceu das cinzas e fez a empresa renascer. Então, isso influencia muito o ambiente, os processos e as pessoas. Pessoas, pessoas proativas, se sentem melhor naquele ambiente, com menos rigidez na estrutura. Então, nesse sentido, as coisas se alinham e se intercalam, não é isso, Suzy? Exatamente, eu estava ouvindo você falar que nós duas trabalhamos nessa empresa. Ah, é verdade. Agora, nós percebemos um traço cultural fortíssimo, que é esse da colaboração, do estar junto. O dono da empresa contou pra gente que o segundo incêndio, ele parou e ficou olhando tudo onde estava pegando fogo, aquela montanha de coisas queimando. E aí, do lado dele, parou o jardineiro e disse pra ele, seu fulano, não se preocupa que nós vamos construir tudo de novo. Então, olha o traço de cultura, o dono do lado do jardineiro. Acho que é importante a gente ressaltar, Giza, que os processos que traduzem a forma como a gente vai buscar o resultado, vai executar, vai fazer acontecer, recebem influências diretas da cultura. É um consultor organizacional e aí a gente, às vezes, é contratada, eu e a Giza, pra trabalharmos numa empresa que foi comprada por outra empresa. E aí, você vê que cultura que tá valendo, né? A de quem comprou, a de quem foi comprada. Como que é o jeito de ser empresa? De quem comprou? Ah, mas lá eles fazem do jeito que a gente não faz aqui. Como que fica? Há dificuldades enormes quando a gente vai integrar culturas diferentes para que os processos funcionem de forma adequada. Os processos são impactados, porque alguém diz, sempre fiz assim, porque eu vou mudar. Qual a razão pela qual eu preciso mudar isso? Eu também queria trazer um outro exemplo, inclusive é de um estabelecimento comercial, que obviamente eu não vou citar o nome nem a cidade onde eles estão, porque o trabalho que a gente faz, tanto eu como a Giza, é um processo totalmente confidencial. Mas espero não dar nenhum spoiler, nenhuma dica aqui de quem seja. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, que tinha 21 anos na época, e ela foi construída por um marido e mulher. Marido e mulher construíram a empresa, esse estabelecimento comercial que inclusive tinha muitas lojas pela cidade. Em determinado momento, eles se separaram. Quando a empresa tinha 19 anos, eles se separaram. E eu fui contratada quando a empresa fez 21 anos. Quando eu cheguei à empresa para fazer o levantamento de como é que estava a cultura, de como é que os relacionamentos poderiam ser melhorados, ah, detalhe, eles chamam porque tem um problema no processo. Eles chamam, ah, porque eu estou vivendo um conflito, né? E às vezes quem está vivendo o problema não consegue perceber essa conexão. E eles me chamaram porque estavam vivendo um problema, tanto nos processos como nos relacionamentos dentro da empresa. E depois de umas duas horas que eu estava fazendo uma investigação, eu percebi que não foram só os donos que se separaram. Dentro do estabelecimento, houve um divórcio. Porque uma empresa de 21 anos tinha funcionários com 15, 20 anos. Um era amigo de um, um era amigo do outro. Quando se separaram, o marido ficou com a empresa e a esposa ficou só com os dividendos, ex-esposa, ele quis mudar tudo. E as pessoas não aceitavam que tudo fosse modificado. Peraí um pouquinho. Todos os processos que nós desenvolvemos estavam errados? Então, com esse exemplo eu quero mostrar para vocês como a cultura da organização interfere nos processos. Hoje, a empresa está muito bem, obrigada. Mas foi feito um trabalho fortíssimo de revisão de processos, que daí é a Giza que trabalha nisso, que a revisão de processos não é meu métier. E eu fiz um trabalho bastante forte na cultura da organização. Como é que são os relacionamentos? Que relações a gente precisa resgatar? Como é o jeito que a gente quer ser? Você é uma empresa inovadora? Que processos eu tenho para sustentar a inovação? Ah, eu quero que uma empresa que vai estar presente no Brasil inteiro, que processo que eu tenho para dar apoio e fundamento para que essa empresa se apoie geograficamente. Faz sentido isso para você, Giza? Faz todo sentido. Inclusive, por quê? Quando a cultura não apoia o processo, as coisas ficam bem difíceis, porque o processo não encontra respaldo e ele fica muito vulnerável. E aí, por exemplo, você tem uma cultura com senso de urgência. Tudo na empresa é urgente, absolutamente tudo. A gente não está menosprezando aqui a urgência real, porque ela existe e o mundo está cada vez mais ágil. Mas a empresa acaba absorvendo esse senso de urgência de uma tal forma que não existe tempo para nenhum planejamento, por exemplo, para nenhum acompanhamento, por exemplo, para nenhum feedback. E isso acaba influenciando negativamente no fluxo do processo. Porque o processo tem que fluir de uma forma mais leve possível, sem tanto estresse, sem tantos gargalos. Então, quando você fala que tipo de empresa nós queremos, inevitavelmente a gente vai cair no tipo de gestão e no tipo de liderança. Então, por exemplo, quando a gente fala uma gestão que concentra muito o poder em níveis hierárquicos, numa hierarquia muito rígida, o que acontece? Ela tende a aumentar os pontos de controle, porque só ela decide. E aí, os funcionários, os colaboradores tendem a transferir as responsabilidades, porque não cabe a eles decisão alguma. Quando a empresa tem uma gestão personalista, daquela em que o diretor diz tem que ser assim, do meu jeito e acabou, o que acontece? Os processos permanecem por muito tempo daquela forma, porque inibe as ideias, as sugestões. Para que as pessoas vão dar sugestões? Elas não têm abertura para dar sugestões. E a questão dos paradigmas que você disse, sempre foi assim. Então, quando a cultura abarca isso, do sempre foi assim, ou então, ninguém dá conta disso. Isso aqui ninguém faz, ninguém resolve. Anos e anos se passaram e ninguém resolve. Ou mais ainda, um outro exemplo, o sistema não faz. Ou então, o nosso sistema é único, é bárbaro, sensacional, não existe outro. Então, são barreiras que a gente encontra que estão na cultura da empresa. E aí, você não consegue desenvolver o processo. E um processo que não está coerente com a cultura, ele não consolida a cultura. Então, sabe aquele negócio? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Fica incoerente. Fica uma coisa desbalanceada. E aí, você tem uma... Retrabalhos, você tem gargalos, você tem estruturas com robustez diferente, de nível diferente. Então, você fala assim, eu tenho um departamento comercial porreta, mas quando chega no financeiro, aí você tem muito problema. porque as coisas não estão alinhadas e porque não tem uma cultura unificada, coerente com objetivos. E aí, eu acho interessante, Suzy, você falar um pouco da prática. Porque assim, eu dei vários exemplos dos processos. Agora sim, ah, tá bom. Como é que eu mudo esta cultura para ajustar, para ficar alinhada e o processo também se encaixar nisso? A Denise Batistella fez uma pergunta aqui, aliás, duas muito ótimas que dá para a Denise esse assunto. A Denise está dizendo assim, e quando a empresa é vendida? Ou quando os filhos assumem a empresa? A cultura, ela não é estática, tá? A cultura está viva, porque se a empresa está vivendo, se ela está viva comercializando, vendendo, comprando, enfim, ela está viva. Enquanto está vivo, tem mudanças, hora pequenas, hora grande. Eu diria para você, Denise, que é mais ou menos quando a gente casa. Você não deixa de ser você, mas você está vivendo dentro de uma outra circunstância. Você está vivendo dentro de outro contexto. Então, quando a empresa é vendida, a gente tem que fazer um alinhamento de cultura. Tem que fazer um trabalho com as pessoas, explicando qual o objetivo, explicando qual é a direção, demonstrando até como os processos encaminharão-se a partir daí. Quando os filhos assumem, e aí você tocou num ponto bastante nevral, bem delicado da transformação de cultura, esse processo de conversar com as pessoas, de estabelecer novos pontos focais dentro da cultura, é importantíssimo. Porque se não o filho assume e às vezes quer mudar tudo. Ou o pai nem deixa mudar. Porque a vida inteira foi assim. além dos componentes, as variáveis normais na transformação de cultura, nesse outro exemplo que você trouxe, quando os filhos assumem, tem toda a questão das variáveis dos processos, da ligação com o mercado, do relacionamento com o fornecedor, tem tudo isso, mas tem também uma relação emocional fortíssima. Que é filho assumindo o lugar que foi do pai. Como a gente transforma essa cultura? Vou te dar um exemplo prático de como eu faço esse trabalho. Passa limpo. O que que fica? O que que sai? Como é que é? Como é que não é? Vamos fazer uma análise forte dessa organização? Qual é o ponto positivo? Qual é o ponto negativo? Numa das empresas em que eu fiz essa transição de filhos assumindo a empresa que o pai comandava, a gente desenhou quais são as qualidades que os filhos têm para tocar o negócio. O que o pai não quer abrir mão? O que os filhos não abrem mão de mudar? Negosar, fazer esse trabalho acontecer de uma forma mais leve. na prática a cultura é o jeito de ser e o jeito de ser é como a gente se relaciona. É como a gente ver as coisas. Por exemplo, a Gisa estava dando o exemplo de uma gestão centralizadora que define tudo. Eu tive uma experiência de uma empresa e aí não foi estabelecimento comercial, foi empresa mesmo que o diretor disse assim, eu quero contratar um engenheiro de ponta. O cara tem que ser porque eu quero inovação dentro dessa empresa. Três meses depois, o cara do ITA pediu a conta e o diretor veio conversar comigo dizendo que estava muito triste porque ele deu um espaço e o cara não mudou nada. Ah, como é que você deu um espaço? Ah, eu dei, ele está começando, né, Suzy? Então, ele não sabe muito. Então, eu dei para ele alguns trabalhinhos menores. mas aí ele vem aqui e quer mudar tudo, Suzy. Veja, ele quer inovação mas ele não quer que mude. Essa é a cultura da empresa tradicionalista e está tudo bem. Então, assuma que é tradicional, não vai querer fazer mudança porque não dá conta. Vai estabelecer um processo que estimula a mudança? Não vai acontecer. A não ser que a gente estabeleça bases expressa a mudança. No primeiro ano a gente vai fazer tal coisa, no segundo ano até chegar a mudança realmente que a gente quer. Os processos da organização, eles têm que representar aquilo que a empresa enquanto organismo vivo quer. Onde quer chegar, como que eu quero chegar, que caminhos que eu vou trilhar. Não sei se eu respondi, Denise. Denise está colocando, Giza, imaginem uma associação que muda de gestão várias vezes, como é que as pessoas se adaptam às novas gestões, né? É, eu trabalhei na Associação Comercial de São Paulo por 15 anos. Então, a cada quatro anos mudava a diretoria, né? E aí muda dependendo do perfil do presidente e do objetivo estratégico, isso é fundamental. Onde nós, onde a empresa quer chegar, o que ela quer fazer e o que ela quer entregar e de que forma. Então, gosto muito dessa sua, dessa sua recomendação aí, Suzy, do passar a limpo. E é lição de casa, é colocar no papel o que está funcionando e eu quero manter, o que eu quero tirar, o que eu não abro mão e compartilhar a informação. E assim, redesenhar processo é uma coisa até quase que natural, até por conta de realidades externas que interferem em cenários, mercado, e a gente já vai falar sobre isso. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão no centro desse desenho de processo, quer seja porque elas são as operadoras dos processos, elas que entregam os resultados, quer seja porque elas são as que têm as respostas, são elas que estão trabalhando ali, vivendo, sentindo tanto a cultura, os aspectos objetivos, quanto os aspectos subjetivos. então elas trazem as respostas. Obviamente que a gente generaliza porque é assim mesmo, um ou outro é resistente à mudança e fica pelo caminho, isso é natural. Mas, as pessoas, a informação, o compartilhamento, e hoje não se fala mais em reter as pessoas, hoje a gente fala em engajar as pessoas, porque reter é uma coisa até hoje em dia, já tem uma outra conotação, reter de prender as pessoas naquele lugar. Não, a gente engaja, faz com que elas se sintam parte e isso é extremamente importante, fazer com que as empresas tenham a comunicação adequada para que está sendo mudado aquele processo, onde nós vamos chegar, o que vai me beneficiar, o que vai nos beneficiar. Então, assim, o processo tem que chegar num resultado satisfatório para todos, para os acionistas, para o cliente, para os funcionários, né? E aí a gente pode falar também da transformação, o que leva à mudança de cultura e cenário, né, Suzy? Está sem som, Suzy? A maluca aqui esqueceu de pôr, desculpa, gente. Olha aqui, tem uma pergunta que talvez faça muito sentido dentro do que você está colocando. E no processo, quando há mudança e aquele colaborador resistente é resistente, difícil, como podemos fazer? Muito obrigada por essa pergunta, tá? Ela é excelente, mas se você é líder, você tem que dar conta. Se você acredita que o processo tem que ser modificado, a gente tem que convencer as pessoas. E eu te compreendo completamente que a relação é difícil, mas a liderança tem que observar isso, né? Por que está resistente? Eu tenho uma dica, tá? Envolve o cara na mudança, porque se ele for fazer a mudança, talvez ele participe de forma mais aberta, né? Agora, como disse a Gis, alguns vão ficar pelo meio do caminho, tá? As pessoas não fazem as coisas por três motivos e a gente tem que passar por cada um deles antes de chegar no último. Elas não sabem. Então, será que está sendo resistente porque não sabem, porque está com medo, porque não tem competência? O segundo motivo é porque elas não podem, não têm competência. Então, o que a gente faz? No primeiro, não sabe, a gente ensina. No segundo, não tem a competência, a gente dá a condição, mostra, tenta ajustar com a pessoa. O terceiro, é porque ela não quer. e se não quer, não quer paciência. Gisa? Eu diria que assim, a gente não desiste de ninguém. Primeiro, a gente não desiste. Segundo, o líder precisa conhecer a sua equipe, né? Então, assim, saber as suas fragilidades, suas competências é fundamental. E terceiro, gente, nas mudanças, mudar é difícil e normalmente as mudanças, a gente, ninguém muda para descer, né? Todo mundo muda para subir. Então, assim, muito, não é difícil algumas pessoas ficarem pelo caminho mesmo, mas o importante é você saber que você fez o melhor, né? É sempre assim. Eu queria agora colocar, fala, Suzy, você ia falar algo? Aqui tem uma outra pergunta aqui, fala um pouco de... Vamos lá. É importante dar o feedback para o líder e para o liderado? Sempre, sempre. Comunicação na liderança é fundamental e aí a gente tem comunicação em várias vertentes. A gente tem um comunicado que é aquilo que vai ser... Oi? É a peça de comunicação, o comunicado. Exato. E é aquilo que está comunicando de um novo procedimento, de uma nova instrução de trabalho ou uma explicação, esse é o comunicado. a comunicação não violenta, que é aquele jeito de falar com o liderado, é o jeito... Aliás, é o jeito de falar com o meu filho, é o jeito de falar com você, é comunicação não violenta, aquela que não agride, né, Suzy? Você que é bem mais especializada nisso do que eu. Aliás, aprendi com você. E o terceiro é o feedback, sempre. Feedback positivo, feedback negativo. detalhe, não precisa marcar reunião para feedback, viu? O feedback pode ser no cafezinho, pode ser na mesa, ao lado, pode ser na entrega de um trabalho, pode ser por e-mail, pode ser, mas sempre verdadeiro. E feedback voltado para fatos, né? Então, você fez um excelente trabalho, olha, quando você perdeu o prazo, não foi legal, aconteceu isso, 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 enfim. Mas isso é uma conversa para uma outra conexão, né? Não é que você é retardado, é que você perdeu um prazo, né? Essa história que a Gisa está colocando é super importante. Quando a gente vai trabalhar em alguma empresa que a gente vai transformar alguma coisa, antes de pedir o feedback, a gente conversa com as pessoas, porque tem gente que não dá o feedback, ele ferra, ele detona, isso não é feedback. Então, eu estou desotente com alguma coisa, não é hora de eu dar o feedback. eu tenho que me recolher, pensar, criar como eu vou fazer isso, olhar para dados e fatos, como disse a Gisa. Aí eu vou fazer o feedback. Mas na transformação de cultura, o feedback é fundamental. Ô, Gisa, tem uma outra pergunta aqui, o negócio está ficando bom, Gisa, tem bastante pergunta bacana. Que bom! se eu tenho uma empresa tradicional, se eu tenho uma empresa tradicional, porém quero modernizar a comunicação, por onde eu devo começar? Reúna seus colaboradores, primeiro trabalha isso na sua cabeça, como é que eu quero fazer isso, qual é o meu objetivo, que caminho que eu vou? Antes de pensar em estabelecer qualquer processo. Depois, converse com as suas pessoas, converse com o sócio, converse com o colaborador, converse com o fornecedor, você quer modernizar a comunicação, mas você não tem o respaldo do fornecedor, vai dar problema. Então, tem uma conversa informal com esses stakeholders, com as pessoas que envolvem o seu negócio, para daí você começar a pensar na transformação do processo. É possível. Um, veja se você dá conta de fazer essa transformação. Você está disposto? Porque mudar dói, não é, Gisa? Dói. Então, com as pessoas, e aí estabeleça processos, e isso é com a Gisa. Deixa comigo. Olha só, para esta mudança, também a gente tem que ter em mente o seguinte, primeiro, a gente precisa mudar, trocar o pneu do carro com ele andando. Não dá para parar e falar, viu, agora nós vamos mudar. Então, a gente precisa ter resiliência, nem tudo vai dar certo, né? Por isso, a gente precisa de um bom planejamento, contar com as pessoas, saber em que elas podem colaborar, fazer um dimensionamento de equipe, de tarefas, enfim, tem uma série de ferramentas aí. A gente precisa ter empatia, sentir a dor do outro. Eu sempre fiz assim, agora eu tenho que mudar, me ajuda, errei, não estou acostumado, voltei, fiz diferente de novo, ai meu Deus, então tem que ter a empatia. O medo, o medo de ser mandada embora, agora eu vou ser mandada embora, né? Então, tem que acolher as pessoas, fazer as coisas devagar, porém, como é que é? Devagar, mas a passos largos, devagar a passos largos, né? Enfim, então assim, como eu disse, às vezes as pessoas, as empresas me contratam para organizar, reorganizar um processo, e aí eu enxergo que há algo maior, mais forte, impedindo aquele processo de ser melhor ou de estar mais coerente com aquilo que o empresário, o proprietário quer. Então, a gente precisa trabalhar as duas coisas em conjunto. Suzy, vamos falar um pouquinho de como que os processos e a cultura são transformados de uma maneira abrupta. Por exemplo, Oi? Tem outra pergunta. Tem uma pergunta. Vamos lá. Quanto tempo a gente leva para entender se o problema está no processo ou se o problema está na cultura? Então, então, eu como tenho muita experiência, quase 30 anos, e eu não vou dizer quanto, jamais eu vou dizer, em grandes empresas, pequenas, médias, familiares, enfim, indústria, comércio, serviço, como gerente administrativa e financeira de várias áreas, tenho formação e administração, enfim, eu consigo enxergar isso de forma muito rápida. Na primeira reunião a gente já enxerga, a Suzy tem a mesma expertise que eu. Então, assim, agora, a análise SWOT feita internamente com os seus colaboradores vão te dar muitos indícios disso, porque na hora que ele escreve lá que o ponto fraco da empresa é a desvalorização de funcionário e você pensa, como assim? Mas meus funcionários são valorizados, eu pago bem, eu tenho alguma coisa errada. Ou então, quando ele coloca a liderança, a comunicação é rude, enfim, você fala, ué, tem alguma coisa estranha, não está batendo a minha percepção com aquilo que está sendo colocado. Normalmente, quando a gente ouve mais, dá abertura aos funcionários para falar, para falar o que você acha desse processo, por exemplo, o que você acha deste prazo? Por que nós não conseguimos atender o prazo? E ouvir deles, vocês vão perceber que há, por exemplo, muito controle, que há muita interferência, às vezes, interferência, M, você, se você se dispuser a ouvir mais e a dar mais abertura, você vai ter sinais, grandes sinais de que tem alguma coisa. Gente, olha, quando a empresa fala, quando a cultura fala, ah, meus funcionários podem dar toda a ideia que quiser, participativo, poder, pode criar, e aí ele erra. e aí o feedback é um fodeback, aí o que que acontece? O processo se nibe, ele fica assim, e aí a pessoa vai fazer exatamente o que for mandado e vai transferir a responsabilidade para quem mandou, porque ele não encontrou ambiente, cultura propícia para poder fazer as sugestões de que são professadas. É mais ou menos isso. processo e cultura está muito ligado. Se você quiser tirar o processo da cultura, é como quiser tirar as pernas do corpo. Não anda. Então, precisa do corpo como um todo. A questão para identificar depende também de como é a cultura da empresa. Como a Gisa está dizendo, se é uma cultura mais aberta, onde tem uma troca maior, o problema no processo vai ser comunicado. Ou porque alguém falou, ou porque alguém viu, ou porque alguém fez uma pergunta. Agora, se a cultura da empresa é do manda quem pode, obedece, quem tem juízo, a coisa talvez não funcione tão bem assim. Não tem cultura boa ou cultura ruim, tem cultura que funciona. Está funcionando, está indo bem, está tudo certo. Agora, se não está funcionando, precisa ser olhado. E a gente tem que tratar com muito respeito a cultura. Porque a cultura, ela envolve os recursos da empresa, os processos que a gente está falando um tanto aqui, que são as pernas da empresa que faz andar. Tem as relações dentro da empresa. Vocês já ouviram aquele papo? Olha, o cara não estava funcionando bem com esse líder, mas trocou de líder o cara começou a funcionar? O que que era que não estava funcionando? Processo que não. Era a... Então, a cultura envolve recurso, processo, relações e a história da empresa. Então, o processo está aqui. Se a relação não está legal, pode ser que a gente tenha algum problema no processo que não é do processo, é da relação. Então, o que eu queria para você que perguntou isso? quanto tempo leva? Mergulha no processo, vai conversar com as pessoas, o que que está acontecendo? E aprenda a ouvir, tá? Porque tem gente que quer super ajudar a empresa e tem gente que nem tanto. O que que é que ela está falando? Quem está falando é a pessoa ou é a vontade de não... Vou falar uma coisa feia, tá? Mas, por favor, entendam. A pessoa que não está afim de trabalhar. O que que é que ela está falando? Tenha essa sensibilidade, esse amadurecimento, porque a gente, às vezes, como líder, né, Gisa, ouve umas coisas que a gente fala, o que que é isso? Dá vontade de mandar todo mundo embora. Mas a gente tem que ter essa maturidade de gestor e dizer, peraí, deixa eu ver o que ele está falando, mas o que está por trás dessa fala. Faça um mapeamento, mergulha, vai atrás. Cheira o processo. Cheira o processo para ver onde está o problema. Pode ser rápido, pode ser rápido, não necessariamente demora muito. É, depende muito, né, qual é o processo, que tipo de processo, se são os processos e não um só, depende muito. Agora, essa questão de respeito à cultura é muito importante e respeito aos processos também, porque até este momento eles foram responsáveis pelo sucesso da empresa, por ter trazido até aqui, pelos empregos que ele proporciona, né. O que se pretende, então, é uma melhoria, talvez, é eliminar alguns gargalos, porque, veja, até então, a nossa cultura, a nossa cultura brasileira, né, empresarial brasileira, ela era muito pautada na visão analítica, que é a visão da caixinha, do setor, da área, hoje não, hoje, como a era do conhecimento, da informação e da sustentabilidade, essas caixinhas precisam ser quebradas, então, hoje a gente tem a visão sistêmica, e por isso que não há cultura errada ou certa, nem processo errado ou certo, há aquilo que dá certo, se não estiver dando certo, é necessário uma adequação, e há também, principalmente, um alinhamento, não dá pra gente falar algo que a gente não faz ou fazer algo que a gente não fala, porque, é aquilo que eu comentei na minha primeira fala, quando você entrega um bolo, nós temos uma amiga que faz bolos, quando a gente, é maravilhoso os bolos dela, quando a gente encomenda um bolo, você encomenda um bolo XYZ, você dá todas as características, quando você recebe, não foi aquilo que você pediu, é maravilhosamente melhor do que o que você pediu, a base é o que você pediu, e aquilo que ela acrescentou é o jeito que ela é, de cuidado, de carinho, isso é a cultura, que ela faz com que o processo seja percebido de uma forma diferente na entrega, não é isso? Perfeito. Eu estou aqui olhando para o relógio e a gente só tem mais 12 minutos. Tem perguntas? Eu queria dizer isso para vocês, mandem as perguntas, se a gente não conseguir responder, a gente vai responder depois, envia para a Larissa e a Larissa passa para vocês. Agora, eu queria falar com vocês o que nos trouxe até aqui, eu e a Giza, para falar essa cultura, né? Essa pandemia mudou tudo e a sua loja não vendia online e de repente teve que passar, porque cinco meses sem vender não dá, né? Então, teve que passar a vender online, teve uma mudança de processos aí forte, a cultura acompanhou, teve problema, as pessoas ficaram resistentes a trabalhar home office, ficaram resistentes no WhatsApp, houve um alinhamento em momentos de crise, se a gente tem uma cultura forte que promoveu vínculo entre as pessoas, quando vem a crise as pessoas se juntam e ajudam a resolver, né? Às vezes a gente bate cabeça, como a Giza disse, acerta ou erra. É importante a gente trazer as pessoas, olhar para quem a gente é, qual é a empresa que eu sou e dizer, e agora? Como é que eu preciso lidar com isso? Exatamente. Os processos, eles, na verdade, na pandemia, os processos muito provavelmente mudaram primeiro que a cultura. Foi obrigada a mudar, né? Então, e isso é muito comum também, numa fiscalização, numa reclamação de cliente, numa nova legislação, nós somos obrigados a rever nossos processos, a olhar o caminho que ele fez para adequar a essas questões que vieram extremamente. Com a crise, a mesma coisa, e a pandemia trouxe isso de uma forma brutal, ela antecipou todas as tendências que a gente estava começando a se preparar, né? Home office, e home office era coisa só lá do primeiro mundo, aí chegou aqui, já está e vai ficar, né? As vendas online explodiram, então, assim, encontrou-se uma oportunidade na crise que não deu nenhum tempo de se preparar, planejamento, reuniões, imagina, vamos, vamos fazer. Eu tenho uma amiga em São Paulo que ela tem um buffet e parou o trabalho dela de buffet, então, a semana passada ela mandou um e-mail assim pra mim, uma comunicação, pedindo pra que eu compartilhasse uma promoção que ela estava fazendo de festinha infantil, ela dividiu na metade, ela escrevia lá, frito no local, os salgadinhos, e eu falei, viu, agora tem que fazer festa na garagem, na Niver Drive, Drive Niver, festa na caixa, e ela falou assim, eu estou me programando pro ano que vem, eu falei, o ano que vem, nós estamos em agosto, é agora, é já, então assim, não há tempo, né, então assim, os processos saíram na frente, ok, você gostou, você acha que dá certo, é tendência, é o futuro, vamos mudar a cultura também, coloca no papel, igual a Suzy falou, passa limpo, adorei Suzy, vou guardar pra mim, passa limpo, isso funciona agora, isso não funciona mais, como é que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que reestruturar a equipe, põe no papel, faz lição de casa mesmo, quem é que vai fazer o que na equipe agora, que tipo de nova função ele vai ter, que tipo de competência ele precisa ter, gente, é lição de casa, eu vou falar, o empresário brasileiro, o executivo brasileiro é porreta nesse sentido, ele sabe fazer, ele se desdobra, ele consegue o resultado de uma maneira criativa, e forte, firme e consolidada, nisso. Gente, eu queria, ao encerrar esse nosso bate-papo, dizer assim, quem é essa empresa? A minha empresa sou eu, embora eu já tenha tido até 18 funcionários, mas a minha empresa sou eu, a empresa da Giza é a Giza, a sua empresa, você, como é que você quer lidar com o desenvolvimento do mundo aí fora, as novas exigências desse mundo? Eu tenho quase 60 anos, cara, vou aprender a lidar, mexer aqui com esse zoom, porque senão eu não trabalho, né, fácil, eu gosto, eu prefiro olho no olho e botar a mão ainda, mas eu tô aprendendo, sabe que eu tô começando até a gostar disso? Então, eu queria fazer a minha participação aqui na nossa conversa, dizendo isso, cultura e processo caminham juntos, a cultura é o corpo todo da empresa, as relações que esse corpo permite fazer, o processo é as pernas, é o que faz andar, é o que faz acontecer, isso tem que estar integrado, conversa com as pessoas, fale com os seus subordinados, entenda qual é a contribuição que eles podem dar, como a nossa amiga que faz o bolo, além daquilo que eu pedi, a pessoa tá no lugar certo, eu falei pra ela, eu dei os feedbacks, eu também fiquei disposta a receber os feedbacks, a empresa é você, cuida de você e cuida da sua empresa também. Gente, prazer enorme falar com vocês, eu muito obrigada. Ô Suzy, e também, deixe claro quais são os seus receios também, porque hoje tá cheio de perguntas e ninguém tem as respostas. Então, isso aproxima as pessoas, dizer, olha, eu não sei se vai dar certo, mas eu tô tentando fazer o melhor, você me ajuda? E quando errar, gente, não deu certo, desculpe, e seja muito claro, as pessoas estão muito inseguras, nós estamos inseguros, os donos da empresa, então, não sabem, não sabem como é que vai ficar, os funcionários também não, não sabem se vão ter emprego amanhã, né? Então, importante dividir isso, porque isso, isso vincula as pessoas ao propósito de fazer o melhor, o melhor para todos, né? Também quero agradecer muito a participação de todos, também estou muito lisonjeada e honrada com o convite da associação, obrigada, Suzy, obrigada, as meninas, obrigada a todos, e eu quero desejar a todos os empresários, a todas as pessoas que nos ouvem, paz e prosperidade, tudo paz, muito obrigada. Larissa, é com você, querida. Menina, nós que agradecemos por toda a parceria conosco, aqui com a Associação Comercial de Curucaba, com certeza, esta webinar está fazendo uma grande diferença na vida dos empreendedores, eu com certeza, né? como a gente está ao vivo agora, essa webinar vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, a gente vai poder compartilhar e disseminar essa informação. Como vocês disseram, nós estamos vivendo um momento diferente, que as empresas têm que se adaptar, que as empresas têm que viver de novo, se modernizar em muitos sentidos. Nós aqui estamos se modernizando, fazendo tudo online, eventos online, cursos e treinamentos online, então, é o momento de deixar um pouquinho aquele tradicionalismo de lado, não, claro, mudando todo o contexto da empresa, como vocês bem disseram, estejam estudados, elaborados, traçados as estratégias e vocês estão aí auxiliados de empreendedores. Aproveitando, assim, seja já, né, pegando o gancho, queria dizer que vocês também estão à disposição, né, Giza, caso alguns dos nossos associados que estão nos assistindo e queiram tirar alguma dúvida, queiram até mesmo ter uma nova visão para a empresa, porque a gente, às vezes, a gente pensa que a gente está numa empresa super tradicional que não tem como mudar e tem como mudar sim, né, Suzy? Com certeza. Tem sim. Com certeza. A gente, a gente está à disposição, se quiserem mandar aí para a Associação Comercial um pedido de consulta, uma conversa, uma troca de ideias, a gente está à disposição, tá bom, gente? O que a gente quer é que todos fiquem bem. nós recebemos tanto no WhatsApp da Associação Comercial como aqui no chat muitas pessoas elogiando essa palestra e dizendo que sim, é um conteúdo que fez totalmente a diferença, muito mais do que isso, a pessoa me mandou aqui uma associada nossa dizendo que nunca pararam para pensar na cultura e na influência e como tudo isso envolve diretamente no andamento e na elaboração das estratégias das empresas, a gente fica à disposição, a gente quer dizer para vocês que é um prazer estar aqui e contem com a gente, né, Giza? Com certeza, tudo de bom para todos. Beijo, gente, muito obrigada. Obrigada, obrigada mesmo, gente. Obrigada, Larissa, Giza. Obrigada. Obrigada, Suzy. Eu quero dizer para vocês que a parceria com a Terra continua, né, Giza? Que a gente vai fazer outras ações em conjunto justamente para levar para vocês empreendedores muita novidade, muita coisa bacana. Aproveitando, amanhã a Associação Comercial de Sorocaba realiza a oitava edição do Momento Negócio. É um espaço que a gente se reúne aqui no Zoom onde todo mundo se vê, conversa, troca as experiências, vende, compra e firma parceria. Então, é super bacana. Uma excelente oportunidade para que vocês possam participar conosco. Na sexta-feira, a gente se encontra de novo numa webinar super especial com o Instituto Magnus. A gente vai falar sobre o Cão Guia, né? É até um Zoom super legal. Enquanto outros veem um cão, outras pessoas veem o mundo através de um Cão Guia. Então, a gente vai aí traçar a importância desse projeto que o Instituto Magnus faz faz na cidade, na região, no Brasil inteiro como um todo e a gente vai destacar aqui também essa ação. Então, a Associação Comercial de Sorocaba, a PRH, está oferecendo um monte de coisa bacana para vocês, empreendedores, aproveitarem nesse momento, usufruam todos esses benefícios, assistam às lives através de uma troca de experiências e de um bate-papo como esse. Quantas ideias surgem para as empresas para fazer desse novo normal um momento muito diferente e muito mais aproveitoso. Giza e Suzy, muito obrigada por essa tarde cheia de conhecimento, uma excelente tarde para vocês, um excelente restinho de semana, fiquem em paz e como a Giza disse, tudo vai passar. É isso aí, obrigada. Beijo, gente, tchau, tchau.